PEDIDA NO BAILE 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 Joga o papai, chama A novinha que não me queria, agora ela vai falar meu amor O RN 100%, 100% meu amor Elas falam que é o RN, falam que é o bumbum Agora vocês já não fizeram mesmo Vai, vai, oh, 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 oh Taca nessa novinha Dentro do povo, no bicho, com esse bumbum Vou te amassar dentro do bumbum E elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Espelhou com esse pontão, vou te abraçar dentro do gol Swing não tem que respeitar É o RN, é o bumbum É mil por cento Tevinho Gravações Tevinho Gravações Empurrando qualidade O RN 100%, 100%, 100% do Elas sabem quem é o wave, elas sabem quem é o bumbum Agora pra tocar no paredão, diz Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol E espelhou com esse popô Vou te abraçar dentro do gol Se ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol E espelhou com esse popô Vou te abraçar dentro do gol Lógico que eu vou Vai! Olha o somigo aí, meu filho! É o RN e não confunda! Chama! Chama! Olha o somigo aí! O paredão já está tocando E as meninas já estão sumigando No meio do desmantelo Se você vai tocar no paredão O paredão já está tocando E as meninas já estão sumigando No desmantelo ou na bagaceira Vai com o briseira sim, ó Vai! Bem-vindo gravações Bem-vindo gravações Empurrando qualidade É mil mais um por cento O paredão já está tocando E as meninas já estão sumigando No meio do desmantelo Elas vão tacando um bumbum no paredão O paredão já está tocando E as meninas já estão sumigando No desmantelo ou na bagaceira Alex Mix gravando tudo ao vivo Meu filho, assim, ó É pra bater nos paredões, meu filho É diferente, é diferente O paredão já está tocando Homem do R.N. É mil mais um por cento, bebê! E as meninas já estão sumigando E as meninas já estão sumigando Joga! Joga! Oi garoto, seu bolo não sabe fazer Joga! Eu sou moremina, sabe fazer Só faz moremina e morena E no beat, e no beat É diferente meu filho É pra bater no mar então Me chamou pra casa dela pra fazer a putaria A bebê rolando várias, várias bebezinha Me chamou pra casa dela pra fazer a putaria A bebê rolando várias, várias bebezinha Tá dizendo que é beversa, mas caiu no meu papim Vem morena gostosa, vem sentar no meu colim Dizendo que é beversa, mas caiu no meu papim Vem morena gostosa, joga, joga, vai Vem morena satisfazer, morena ficou bem menor Vem morena gostosa, joga, 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 vai Gordo da mídia, história de São José Belmonte Joga, joga na pegada, emissão Marte é drive Expolição José Belmonte Vai, ô, ô Meu parceiro Liro, tamo junto, vaqueira Alô, oficina Vai, joga Vem morena gostosa, joga, 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 joga Sabe de domingo, eu abra a exceção, metade putaria, metade paixão Vai, ô, já tudo sabendo que eu tô na bagaceira Eu vivo na gandaia de segunda a sexta-feira Sabe de domingo, eu abra a exceção, metade putaria, metade coração, vida Vai, ô, já tudo sabendo que eu tô na bagaceira Esse é o RN, diferente não Vai, ô, já tudo sabendo que eu tô na bagaceira Eu vivo na gandaia de segunda a sexta-feira Sabe de domingo, eu abra a exceção, metade putaria, metade coração Vai, ô, já tudo sabendo que eu tô na bagaceira Sabe de domingo, eu vivo na gandaia Sabe de domingo, eu abra a exceção, metade putaria, metade coração, vida Vai, ô, já tudo sabendo que eu tô na bagaceira O seu horário é a flor que você sair O seu fogo é o meu sem saída Gravando tudo ao vivo, ó Eu sou dentro Eu sou, cara, o seu horário é quem vai fazer minha vida O seu horário é a flor que você sair O seu fogo é o meu sem saída A lobo só dentro Vai, vai É pra bater nos paredões Vem com R.E. Mais uma, sucesso em todos os paredões Vem com R.E. Oi, forrózão! Tanto que eu te amei Eu perdi tudo por você, você me usou Tanto que eu te amei Como acreditei no teu falso amor Isso tudo vai passar, pode acreditar Eu vou te superar É mil mais um por cento, meu filho É pra bater no paredão E o solinho, descarata as meninas Bota o ramozinho no beat Tanto que eu te amei Eu perdi tudo por você, você me usou Tanto que eu confiei Como acreditei no teu falso amor Isso tudo vai passar, pode acreditar Eu vou te superar É mil mais um por cento, meu filho Paredinha a sensação Paredinha a pressão Bora ver no paredão Estouro vai ver Estoura a hiena aí, meu filho É mil mais um por cento, meu filho É mil mais um por cento, meu filho Não faz propaganda do teu bicho pra ninguém Muito menos da pegada que tu tem Eu deixo em off pra ninguém saber Eu não tô preparado pra esquecer você Se alguém te ligar, dá logo um não Vai assistir televisão E tem pena no meu coração E deixa eu te esquecer primeiro Deixa eu te esquecer direito Deixa eu te esquecer primeiro Não provo teu beijo Deixa eu te esquecer primeiro Te esquecer direito Mais um arrepetório novo É pra tocar nos paredões Tu não vai propagando o teu bicho pra ninguém Muito menos da pegada que tu tem Tu deixa em off pra ninguém saber Eu não tô preparado pra esquecer você Se alguém te ligar, dá logo um não Vai assistir televisão Eu tenho pena no meu coração Mas deixa eu te esquecer primeiro Não provo teu beijo Deixa eu te esquecer primeiro E deixa eu te esquecer direito Deixa eu te esquecer primeiro Não provo teu beijo Deixa eu te esquecer primeiro Oh, 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 oh Mais uma pra maltratar os corações Essa é a Ronaldo Togueira falando de amor, papai Antes de você, talvez você tivesse todos os úteis pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta, se eu tivesse que ter Doas, uma seria você, a outra uma filha sua Doas, um olho igual ao meu, a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os úteis pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter Doas, uma seria você, a outra uma filha sua Doas, um olho igual ao meu, a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca É mil mais um por cento, meu filho É pra tocar nos paredões Música 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 Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém falar é o motivo da gente largar Eu vou contar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito Me chamar de erro Me chamar de escolha Quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Música Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Pau meu filho É pra bater nos paredões Daniel do paredão Lacraia do paredão Estouro pai Paredinho a sensação Estouro papai Mais uma pra tocar nos paredões Porra de vaquejada Olha aí assim ó De cinco da manhã O dia amanhecer Na pista ainda tem o cavalo correndo O livro de ideia Já foi o terceiro Tá tudo rodando Tô pra lá de ver Procurando área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo Que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Mas comente nela Ô vaqueiro Pra sofrer Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei De cinco da manhã O dia amanhecer Na pista ainda tem cavalo correndo O livro de ideia já foi o terceiro Tá tudo rodando Tô pra lá de ver Procurando área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Mas comente nela Ô vaqueiro Pra sofrer Chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Ai, ai Faredinha, pressão Estouro, papai Bora, japinha do faredão Chama Alex Gravando tudo ao vivo Sucesso, meu filho Alô, minha vaqueirada Se eu rolar o Nogueira Vai, vai, vai Ô, Bela, cadê teus brincos? Cadê os brincos de Bela? De Bela, não tinha brinco E a ontem que eu brinco Eu comprei de branla A minha namorada Até hoje Chora Até hoje Chora A minha namorada Até hoje Chora Até hoje Chora A noite é de prata O dia é de ladrão Que sou barata Da minha morena Que eu deixei do meu sertão A minha namorada Até hoje Chora Até hoje Chora Até hoje Chora Eu não for vazão, meu filho É diferente Chama, 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 chama Olha aqui assim, ó Ô Bela, cadê os brinco? Cadê os brinco de Bela? De Bela não tinha brinco E onde tinha brinco eu comprei, dei pra ela A minha namorada até hoje Chora, 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 até hoje A minha namorada até hoje Chora, até hoje A noite é de prata E o dia é de ladão Que sonata a minha marena Que eu deixei no meu sertão A minha namorada até hoje Chora, até hoje A minha namorada até hoje Chora, até hoje A minha namorada até hoje Chora, até hoje Puxa, meu filho E essa vai especialmente pra meu sogro, véi Pepe Severo, vaqueiro, véi Vaqueiro, véi, dançador, vaqueiro Puxa, puxa, puxa Taks, 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 taks